650 por aí E pra 15 pessoas Eu acho que ele até pode vir as 15 Mas não vai dar pra fazer Tudo que a gente pensava não dá Não, nenhum São todos jovens mesmo E aí, olha É a reunião organizativa Que o pessoal Vou dar uma possibilidade Mas se não der pra fazer a reunião organizativa Eu vou dar uma possibilidade Uh-huh